MÚSICA Agradeção Cavalcante, muitíssimo obrigado pela visita. Eu que agradeço. Vou começar te perguntando, quantos anos de janela você tem na indústria editorial? 22 anos, vou completar 23 anos agora em agosto, Pedro. Vai ter festa? Vai, sempre é uma festa nesse mercado nosso, cada ano é uma conquista. Como é que você se meteu? Você não tem 22 anos, você tem um pouquinho mais, não muito, mas tem. Como é que você se meteu nessa indústria? Pedro, eu venho de uma família muito pobre, de origem muito pobre. Meus pais vieram do Nordeste para cá, eles costumam dizer que a mala era um saco de pano e o cadeado era um nó. E meu pai sempre falou que o que ia tirar a gente daquela situação, para a situação melhor, eram os estudos. Então ele sempre cobrou muito para a gente estudar bastante, para a gente poder crescer. Comecei a trabalhar cedo, com 9 anos de idade eu vendia geladinho na rua, dependendo do lugar que você mora, é sacolé, enfim. Explica um pouco para aqueles que não sabem o que é geladinho. Geladinho é aquele suco dentro de um saquinho plástico que você fura e chupa como se fosse um sorvete, mas se chama geladinho. É, exatamente. E aí vendia geladinho na rua, minha mãe fazia, eu vendia, depois vendia coxinha, vendia um monte de coisa. E aí quando eu tinha uns 13, 12, 13 anos, fui trabalhar na feira, com 15 para 16, 15 anos aliás, fui trabalhar no correio. E aí minha mãe era empregada doméstica, de uma gerente de uma editora, e aí ela arrumou um bico para eu digitar uma mala direta lá que tinha para digitar. Aí eu fui para essa editora, fiquei dois dias lá fazendo o bico. Qual foi essa editora? Editora Gente. E aí acabou que eu fui contratado para ser ajudante, auxiliar de assistente de Office Boy, né? Acho que mais ela quis me ajudar do que qualquer outra coisa, porque arrumou uma vaga. Fui crescendo nessa editora, depois de seis anos me tornei sócio, editora Gente é do Robertinho Achique e da Roseli. Me tornei sócio, editora. Já nos visitou aqui. Ah, legal. E aí trabalhei, fiquei na editora Gente ao longo de 18, quase 18 anos, 17 anos e 10 meses, para ser mais exato. Foi a maior escola da minha vida com relação a livro, a literatura, autores e tudo mais, porque eu comecei a ter contato com quem estava por trás das obras, né? É coisa que a gente vê o livro na prateleira, a gente sabe que tem um ser, né? Um ser humano ali por trás que teve o desejo e a vontade de querer contribuir ou levar um pensamento ou uma provocação para alguém, mas a gente muitas vezes nem conecta com o autor. Você já era leitor? Eu comecei a ler tarde, viu? Assim, ler, ler, o hábito da leitura eu comecei com, que eu me lembre, com 13, tinha lido a Bíblia, tinha lido outras coisas, mas assim, um livro que me marcou muito foi o Fernão Capelo Gaivota. Foi, acho que é o livro da minha história. Quando eu tinha 13, 14 anos de idade, eu li esse livro. E esse livro, né, que conta a história exatamente de uma gaivota que não quer se conformar com a realidade dela e busca fazer outras coisas através do voo, enfim, de um autor americano, piloto de avião, da Força Aérea Americana. E aí eu peguei, aquele livro me marcou e dali eu comecei a ler mais um monte de outras coisas e até hoje criei esse hábito que muito me fascina. Você é religioso? Eu sou religioso, sim, Pedro. Eu sou católico de formação, mas sou espiritualista. É, acredito muito que lá em cima tem um ser maior que todo dia acorda para despertar na gente o desejo de querer fazer a diferença no mundo, né? E você foi sócio da inteligente, aí você passou para outra... É, aí chegou um momento que eu quis fazer coisas diferentes com o livro, porque eu sou meio romântico com o livro, né? O livro, para mim, tem que causar uma transformação na vida das pessoas. E ali eu achei que eu precisava fazer um voo diferente, sair, vendir minha parte, e aí a Sestante me chamou, Marcos Pereira, para estar junto com eles. Eu sempre trabalhei muito com o autor nacional. A Sestante sempre trabalhou com o autor estrangeiro, então eu fui para fazer essa parceria com eles, trabalhando autor nacional. E ano passado, em maio, aprendi muito com a Sestante, que é uma editora gigantesca, né? É um outro jeito de funcionar na indústria, né? A gente era uma editora pequena que se tornou uma editora média, né? A Sestante já era uma editora gigantesca, que trabalhava com ficção, outras coisas que eu nem conhecia muito bem esse universo, falando como profissional do mercado. Mas ano passado, eu falei, poxa, já tinha lançado meus livros. Em 2002, eu lancei, né? Trabalhando com tantos autores, Gustavo Cerbasi, Samitiba, César Souza, enfim. Chegou uma hora, eu falei, pô, será que eu não posso escrever um livro? E aí fiz um gift book. Na época, tinha os gift books, né? As livrarias tinham aquele espaço imenso ao lado dos caixas. E lancei o meu livro, que chamava As Coisas Boas da Vida. Quem é editor? Foi editor a gente mesmo. E As Coisas Boas da Vida vendeu mais de 155 mil exemplares no Brasil, foi lançado na Europa, pegou listas mais vendidas. Em que idioma, né? Foi lançado em português. Em português de Portugal. É, português de Portugal. E em espanhol também. Aí eu peguei e falei, bom, aí você começa a achar que sabe escrever, né? Engraçado isso. Aí lancei o segundo, o terceiro. Hoje eu tenho oito livros publicados, já vendi mais... Peraí, você ainda está na... Na sextante, na saída, é isso? É. Tá bom, bem lembrado. Eu tenho publicado? Voltei, voltei. Como é que é isso? Então fui publicando alguns livros na gente. E aí quando eu saio e vou para a sextante, ano passado, legal estar na sextante, legal ver o trabalho que eles fazem, mas dentro de mim tem uma vontade imensa de querer empreender a minha editora. Então eu estava na gente, era sócio, estava na sextante, uma parceria diferente, uma negociação diferente, mas não era a minha editora. E aí ano passado eu falei, ah, quer saber? Se eu não fizer a minha editora agora, daqui a pouco eu não faço mais. Daqui a pouco eu estou nos 40, estou nos 50 e... Enfim, vai passando e a gente vai desistindo. Aí você fez sua editora. Aí eu saí... Uma recém-nascida editora. Não tem um ano ainda. Não, tem quatro meses a Buzz, Buzz editora, e a ideia é essa, é fazer barulho mesmo, fazer, estar na boca do povo, fazer ruído. Buzz é fazer barulho. É, exatamente. Na linguagem. É isso aí. E essa ideia, então assim, a gente já está com nove livros publicados, eu busco sempre autores que possam de fato, né, fazer uma transformação na vida do seu leitor. Você é administrador de empresas, você estudou, fez... Isso te ajudou na decisão de montar uma empresa? A sua própria editora? A minha própria editora, acho que nasce de uma missão mesmo, que eu tenho uma missão de vida que é ajudar as pessoas a criarem significado em suas vidas e acreditarem sempre. Então, com 16 anos lá, vendo esses autores, esses palestrantes, eu estabeleci uma meta que com 18 anos eu queria fazer minha primeira palestra paga. E com 18 anos eu fiz minha primeira palestra paga. Sobre o que foi? Foi sobre liderança na época. Hoje eu trabalho, faço palestras também, Bradesco, Itaú, Willport, e outras grandes empresas são clientes que eu já tive e trabalhando, fazendo treinamento e palestra. Então, eu sempre gostei muito de estudar o comportamento humano. Então, eu sou formado em administração, tenho pós em gestão empresarial, tenho MBA em comunicação e marketing, mas eu tenho duas especializações em psicologia, que a minha paixão é entender o universo das pessoas, entender o comportamento humano. E o livro, assim como a palestra, ele me proporciona isso, de poder entrar e mexer um pouco mais com esse universo que é o universo do ser humano. Então, quando eu pego um autor e vejo o que entusiasma ele, o que de fato ele quer levar, qual é essa voz, essa mensagem que ele quer levar para o mundo, e vejo que tem leitores que estão ali buscando isso daí... Como é que você vê isso? Como é que tem leitores? Um exemplo, olha que interessante. Em 2000, vou buscar agora no fundo do baú, vou entregar a idade. Em 2001, saiu uma matéria no jornal que dizia que o segundo maior motivo de separação no mundo era dinheiro. O primeiro motivo era traição, uma pesquisa inglesa, e o segundo motivo era dinheiro, excesso de dinheiro ou falta de dinheiro. Olha que coisa maluca. Aí eu li aquela matéria e falei assim, já pensou se a gente pudesse fazer um livro que ajudasse as pessoas a não se separarem por causa de dinheiro? Aí veio a ideia de escrever um livro para casais. Então a gente começou a pesquisar qual autor poderia escrever sobre isso. E aí a gente chegou no nome do Gustavo Cerbasi, que já tinha lançado um livro com a gente, na época namorava com a Adriana. E aí a gente pega e começa a fazer o roteiro, o trabalho, e lança Casais Inteligentes e Enriquecem Juntos, que não vendia no começo. Eu trabalhei esse livro por quatro meses, seis meses, no nono mês... Como foi trabalhar o livro? O que é esse trabalho? Pedro, olha que coisa interessante. Hoje a gente olha o Casais que já vendeu mais de um milhão e 170 mil exemplares, continua na lista de mais vendidos, ou estendida de mais vendidos. Mas olha o que é trabalhar. Quando a gente escreveu, a gente fez um roteiro, então assim, comendo o livro. Então olha que jeito diferente de trabalhar. Então eu pego uma demanda, a gente identifica uma possibilidade, um mercado. E aí quem pode escrever isso? A gente faz uma lista de nomes. E aí tem que ter legitimidade. Não quero alguém que só escreva porque fala, porque leu. Eu quero alguém que vive aquilo. O Gustavo realmente estava vivendo aquele momento, estava casando, apertado de grana, ganhando ou não ganhando muito. Enfim, fizemos o roteiro, trabalhamos o texto, a gente faz leitura crítica. Então ninguém faz isso. Eu já falei isso em congresso da Câmara Brasileira do Livro, da NL e tudo mais. Todo congresso vai se falar de lei do preço fixo e mais um monte de outras coisas. Mas ninguém fala do livro, do autor, do leitor. E uma coisa que a gente faz é isso. A gente pega o livro, o autor escreve a primeira rodada, a gente manda para o público dele ler. Quem vai ler esse livro é um executivo, é um gerente, é um gestor, é um educador? Volta com as críticas, a gente reescreve. Depois a gente manda de novo. Você dá para o autor reescrever? Eu, como editor, sento com o autor e vou palpitando em todas as coisas que... Ah, você vai riscando, vai realmente... Vamos trabalhando, baseado no leitor, exatamente. O que me educa foi reescrito... E o autor aceita isso normalmente? Sim, porque o objetivo dele é de... Não todos. Alguns têm muita dificuldade. Não fica um braço, não quero que você mexa no meu texto. Você sabe que tem alguns que sim. Já perdi autores que falaram para mim. É muito difícil publicar com você, Anderson, porque a editora tal falou que publica o que eu escrevi. E eu já tive que falar. Então vai para a editora tal. No final do ano passado eu perdi um livro de uma pessoa muito renomada no Brasil porque também não queria mexer. Então eu abro mão, porque eu só publico aquilo que eu acredito, Pedro. Eu tenho uma dificuldade tremenda de trabalhar com coisas que eu não acredito. Por mais que isso possa vender muito e dar muito dinheiro, eu já abri mão de coisas e de nomes que... Acho que chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilo é o que me traz uma paz. No fundo, os livros são de sua autoria. Não, não, não. Não são, não. É do leitor, Pedro. Mas o leitor entra em que momento? Como você recebe a informação do leitor? Quando eu mando para a leitura crítica. E ele quer um determinado assunto, quer abordar, quer escrever. É assim, eu pego o livro do... Qual que é o livro? Então, O Quem Me Educa, que foi a primeira vez na história do Brasil, que o livro de educação foi o livro mais vendido do ano no Brasil, do Issam e Tiba. Pela Veja, a revista Veja. Mas quem leu? Os autores, os leitores. Mas quem são? Professores. Então, esse livro, olha que interessante, esse livro é um case. Na época, o Tiba, todo mundo falava de limite, 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 e aí a gente queria inverter e o Tiba sempre lançou moda, vamos falar de amor. O Paulo Freire já falava disso lá atrás, lembra? O Issam era um psiquiatra. Ele é psiquiatra, é isso. O Paulo Freire já falava disso lá atrás, quando falava da pedagogia do afeto e tudo mais. Aí o que a gente fez? Poxa, Tiba, então assim, escrever para pais e professores, quando você quer pegar dois públicos, você corre o risco de não pegar nenhum. Já começa por aí. Mas vamos lá, topamos o desafio. Começamos a trabalhar roteiro, texto, tudo. Acabou. O primeiro texto do Tiba, a gente mandou para professores de escola pública ler. Deixa eu te interromper, você falou em roteiro. É isso. Quando você pensa em, quando você fala em roteiro, você está falando em um texto de teatro, de cinema. O roteiro é como se fosse uma espécie de sumário para o livro, para orientar o autor e para a gente entender o que você gostaria de falar nesse livro. Ah, não é com o objetivo de fazer disso um filme? Não, 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 não. É o roteiro, é um script. Ou qualquer coisa assim. Não, não, não. Alguns livros, um autor meu é o Valsir Carrasco, que é novelista, dramaturgista, enfim, dramaturgo. Mas assim, outros, na maioria dos livros, não. Não tem essa ideia de virar peça ou virar filme, não. Embora o Casais, o Casais Inteligentes e Quais Sem Juntos, teve filme baseado no livro. Da Globo, enfim. Leandro Rasson e tudo mais. Mas assim, voltando ao exemplo do Tiba, então eu pego esse texto de educação e mando para três professores de escola pública que vão ler, com questionário, com coisa. Então ele está lendo e fala assim, aqui ficou chato, isso aqui não tem nada a ver com a minha realidade. E vai fazendo anotações. Essa leitura é paga. Ele não sabe que é um livro do Tiba que ele está lendo, a gente sempre tira o nome para não influenciar na leitura. E essa pessoa vai falar, isso aqui é interessante, dá para falar mais disso? Aí volta. A gente senta, vê o que é relevante e aí o Tiba reescreve, o autor reescreve. Aí agora eu vou mandar para professores de escola particulares lerem. Volta, feedback, reescreve. Vou mandar agora para pais de alunos de escola pública. O processo é trabalhoso, sabe? Não é à toa. Ele foi reescrito sete vezes, mas foi o livro mais vendido do Brasil. A gente vendeu quase meio milhão de exemplares em um ano. A gente vendeu mais de um milhão de livros. Então assim, é isso que é o trabalho que eu busco fazer. Então não é a visão do Anderson. É a visão do... Você não quer falar com esse leitor? Só que se você não perguntar para esse leitor o que ele quer... O Brasil vive um momento difícil na sua economia, na sua política, etc. Está todo mundo sabendo disso. Na indústria eleitorial, o Brasil vive uma crise da indústria ou de leitores? Eu acho que da indústria... A escola vai muito mal. Sem dúvida nenhuma. Tira péssimas notas. Só piora. Anualmente nós somos rebaixados. Infelizmente, é. Qualitativamente as nossas escolas vão ladeira abaixo. Sim, cada ano só piora. É, infelizmente. A crise está no leitor ou está na indústria editorial? Eu... Se tiver que escolher um... Quer dizer, eu acredito que está nos dois. E vou dizer por quê. Naquilo que você entende. Você me liga. Acho que assim, o mercado editorial tem um erro que é assim... Tem uma estratégia muito de tentativa e erro, né? Então eu lanço 20 livros no mês, 30 livros, 50 títulos no mês. Teve uma editora que lançou no ano passado, num mês só, 58 títulos. E se um der certo, paga todos os outros. Então esse modelo eu questiono muito até que ponto isso vale a pena ou não. Mas isso não é assim no mundo? É assim em vários países, sim. Mas eu prefiro... O meu modelo tem dado muito certo, Pedro. Eu lanço menos para trabalhar melhor a capa, para trabalhar melhor o texto, né? Porque chega uma hora... Quando você está num modelo desse e tem que lançar... Primeiro que você lança porque tem que lançar. Você não lança porque de fato vai fazer uma diferença na vida do leitor. Esse é um aspecto. Segundo, quando você vai vender esse livro numa livraria cultura, em qualquer outra rede do Brasil, ou no mundo também, o vendedor tem... Naquele mês a editora dele está lançando 40 títulos. 12 são só de negócios. Sei lá. Quando ele vai vender para o comprador... Ó, esse livro aqui você tem que comprar porque esse cara é renomado, respeitado. Não, tá. O segundo. Esse aqui, então... Quando chega no quinto, não tem mais argumento. Quando chega no oitavo, o comprador vira e fala. Escuta, qual que é o que você vai apostar? Porque não dá para ele colocar os 12 títulos só daquela editora na mesa naquela semana, naquele mês. Então, muitos livros já nascem mortos. Então, você cria uma estatística imensa, ineficiente, um retrabalho grande, porque esses livros não vão acontecer. Vai ser muito difícil de acontecer alguma coisa, salvo que o autor vai para a mídia, dá uma entrevista num programa grande, e as coisas acontecem, ou ele tem uma rede muito forte nas mídias sociais. Mas, é assim, então acho que esse é um erro da indústria que a gente acaba gerando muito trabalho para pouco resultado, um ponto de vista meu. Com relação ao leitor, o Brasil não tem o hábito de ler. Você pega a crise, quando teve a crise da Europa, Portugal foi um dos países que aumentou o índice de leitura. Por quê? Porque na época eles faziam a seguinte conta. Bom, final de semana, se eu for ao cinema, eu vou gastar X euros. Se eu for no restaurante, eu vou gastar mais outros X euros. Agora, espera aí, se eu comprar um livro, eu tenho um lazer para o final de semana inteiro e vou gastar menos, vou comprar um livro. Olha que cabeça diferente. No Brasil, não. No Brasil, ninguém sai de casa, poucas pessoas saem de casa, assim, ah, vou até o shopping, vou até uma livraria para comprar um livro. Então, a gente já não tem o hábito de ler. Os jovens... Mesmo que a solução dos problemas está no livro. Sim, exatamente. Então, a gente não tem esse hábito de ler. Eu fui um que comecei a ler muito tarde. Agora, e aí tem o advento da internet, dos mobiles e tudo mais, que as pessoas cada vez mais estão em pílulas mais rápidas. Então, eu tenho a sensação que as pessoas buscam soluções rápidas para coisas que são muito complexas. E compreenderam o texto? Aí acabou, né? Se você for avaliar isso na educação, então, alguns sabem ler, mas o analfabetismo é funcional, né? Então, assim, é muito triste. É muito triste. Agora, assim, a gente vai cobrar isso do professor? Porque também, onde está a família nisso? Qual o papel dos pais de estarem presentes, de estarem cobrando? Porque, hoje em dia, os pais trabalham, ficam o tempo todo fora. Quando chegam, se sentem culpados em casa e acabam abrindo mão de tudo para atender o desejo, né? Então, assim, é um... Por que você acha que as pessoas não leem? Eu acho que as pessoas não leem porque elas não descobriram ainda a aventura, a alegria e a liberdade que o livro traz, né? Porque tem a parte do conhecimento. Mas você consegue viajar o mundo através de um livro. Você cria na sua cabeça, né? Através daquele enredo, sua imaginação extrapola qualquer limite que você possa ter dentro da sua realidade. Então, as pessoas não descobriram ainda esse prazer. Quando você pega os jovens... O que você recomenda para chegar aí? Então, acho que assim, tem que ter iniciativa, acho que pública e privada, né? Cada vez mais a gente vai ter que unir os pais, estimular o hábito da leitura, né? Tem vários estudos que comprovam, né? O primeiro responsável para criar o hábito de leitura no filho é a mãe. Depois os professores da primeira e segunda infância, e depois o pai. Que vergonha, né? Então, assim, não faz muito sentido. Então, acho que é dentro de casa criar o hábito disso. Mas eu entendo que é difícil, Pedro. Que dica você daria para aqueles que nos veem? Eu tenho um filho de três anos, né? Aliás, está fazendo quatro anos hoje. Parabéns. Obrigado. O Matheus, a bênção da minha vida. E o Matheus, eu fui na dentista com ele semana passada e ela falou, olha, tem que passar fio dental. E se o pai e a mãe não tiver o hábito de mostrar todo dia, passar fio dental todo dia, ele não vai criar esse hábito. Então, vocês são fundamentais agora. Trazendo isso para o mercado nosso, né? Do livro, se o pai e a mãe toda semana não puder pegar um dia, um dia na semana, né? O Matheus dorme toda noite e eu lendo história para ele. O Matheus, a gente chega em loja de brinquedo, ele vai na sessão de livros. Aqui, aliás, a cultura é uma área que ele gosta muito. Então, assim, ele vive esse universo. Então, o que eu fiz para ele viver isso? Todo dia tem livro em casa. Todo dia tem contato com o livro. Você está falando do exemplo que deve ser dado. Então, a minha recomendação para os pais é, coloca na sua agenda, assume o compromisso com o futuro do seu filho, uma vez por semana, uma vez por semana. Não precisa ser todo dia. É pouco, não? Talvez duas, então, mas começa, né? O problema é esse, Pedro. A gente quer colocar todos os dias. As pessoas não conseguem. Para criar o hábito, vai porque a gente funciona de um jeito... Então, por quê? Por que não conseguem? Por que não pode ser 10 minutos? Então, seria o máximo. Por que as pessoas não aprendem inglês quando tem que estudar 10, 15 minutos por dia? Por que as pessoas não emagrecem, tem que ir na academia meia hora por dia? Porque a agenda nossa acaba sendo uma agenda muito complicada. Uma agenda onde você começa a colocar um monte de coisas na sua agenda com relação ao trabalho, principalmente ao trabalho, depois vida pessoal, família, tudo. E aquele tempo que você vai tirar para você, você acaba não tendo nunca. Então, se você não priorizar na sua agenda, e aí eu acredito que a gente superestima a nossa capacidade de fazer coisas no curto prazo e subestima a nossa capacidade de fazer coisas no longo prazo, se a gente pudesse, começa com uma vez por semana. Faz um mês, uma vez por semana eu li um livro. No próximo mês, duas vezes por semana. Depois você vai aumentando, vai gradativo. O hábito vai ser criado. Mas, assim, às vezes, você que é pai, você que é mãe que está assistindo a gente, é o sacrifício, talvez, no começo. Mas depois você descobre um prazer tão grande que a leitura traz, que é incrível. Quem faz academia sabe disso. No começo é difícil, que eu estou dolorido, depois você sente falta da academia. É como se a academia te chamasse, a atividade física, te chamasse para aquilo. A leitura é igualzinha. É o máximo quando você percebe que aquele livro parece que está pulando na prateleira, te chamando, né? E você pega e continua com aquilo. Então, eu... E começa com um livro gostoso também, né, Pedro? Porque acontece também no nosso país, do professor na infância, né? Recomendar aquele livro que você tem que ler por obrigação, por causa da prova. E, às vezes, não é um livro muito fácil, né? Não é um livro tranquilo. Pelo contrário. Então, assim, se você consegue... Por exemplo, eu amo de paixão, me acolto, né? Então, alguém que tem uma linguagem poética de uma simplicidade incrível. Então, se você consegue pegar um autor que você se identifica e começa a ler, putz, vai embora. Você vai ler toda a coleção daquele autor e aí depois você vai perguntar, poxa, quem mais tem nessa linha? Aí você descobre outro, outro, outro. E, dali a pouco, você está recomendando o livro e está pegando o nome, trocando o nome de autores com outras pessoas. Poxa, essa é a mágica que o livro transforma na vida das pessoas. Ler é o quê? Ler é levar sua vida para um outro patamar. Ler é expandir a sua mente de uma forma que jamais você vai conseguir expandir através de outro jeito. Porque, diferente de uma palestra ou de uma aula de um professor, o livro, ele vem de dentro para fora. Assim, ele te causa emoções e sentimentos que você só consegue enfrentar ou não, né? Muitas vezes você lê, o Bia Couto tem um texto dele que eu gosto muito, acho que é o livro dele, um rio chamado o tempo, uma terra, uma casa chamada a terra, se eu não me engano, o título, Companhia das Letras, e aí ele está indo no enterro, o avô está indo, o avô faleceu, e o neto está indo no enterro do avô Mariano, se eu não me engano. E ali ele solta uma frase, no meio da balsa, chegando na ilha, ele fala uma frase assim, morto amado nunca para de morrer. E aí você lê aquela frase, Pedro, e aí você fala, poxa vida, né? O que ele quer dizer com isso, né? Morto amado nunca para de morrer. E se a gente pensar racionalmente, é um absurdo essa frase, porque racionalmente ela não tem nenhum amparo, porque morto morre uma vez só. Mas, Pedro, quem já perdeu um ente querido, quem já perdeu um amigo, sabe que morto amado nunca para de morrer, porque está sempre presente na nossa alma, no nosso coração, na nossa memória. Então, assim, quando você para para ler, você percebe que uma frase solta ali, perdida, num monte de palavras, né, pode causar um impacto na sua vida, e aquilo te leva para uma outra dimensão, aquilo abre a sua percepção, inspirado por um autor, que em algum momento quis escrever aquilo. Mas, assim, isso é o livro, então expandir a nossa mente, a nossa alma. Anderson, você falou bastante de livros para adultos, para formação. E as crianças? Você escreve para as crianças ou edita para as crianças? Já experimentou? Não, já editei dois livros para crianças. O primeiro livro infantil que a gente publicou na editora, a gente, foi um livro meu. A gente tinha um acordo, um livro meu não, um livro que eu quis lançar, porque eu achei que o livro merecia. Era um livro de educação financeira para crianças. Foi o primeiro do Brasil, inclusive. E, assim, atualmente eu não editei ainda nenhum livro. Eu tenho dois livros que eu escrevi para criança, mas ainda não tive coragem de apresentar para ninguém. Você já deu para alguém ler? Dei para dois sobrinhos. E? Ah, eles gostaram, acharam legal, mas eu não sei se... É engraçado isso, né, Pedro? A gente escreve um livro, escreve outro livro, e aí a gente chega uma hora que... Eu já vendi mais de 1 milhão, 560 mil exemplares no Brasil. Eu tenho alguns livros... De livros? De livros vendidos no Brasil. Um dos meus livros... Próprios? Próprios. Próprios. Próprios de autoria sua? De minha autoria, é. Mais de 1 milhão. Você é um milionário. Eu sou um milionário. E aí, só o que realmente importa, ficou 4 anos aí na lista dos 10 meus vendidos do ano do Brasil, pela Veja e tudo mais. Que é motivo de muito orgulho. Que é um livro que eu falo de propósito, de vida, de missão. E busco... Aqui eu faço um elogio bastante aos professores, no sentido de resgatar... O que eu falo, né? Os educadores no nosso país, eu sou admirador incondicional deles. Porque aqui no Brasil, você não tem reconhecimento financeiro como educador, você não tem reconhecimento moral, você sofre agressão verbal e, em alguns casos, agressão física. Então, se a pessoa não tiver um propósito muito grande de querer realmente ser professor, um educador no nosso país, ele não sai de casa, dá um beijo na mulher ou no filho e vai enfrentar uma sala de aula com pessoas que ele nunca viu na vida e não sabe o que vai ser dali em diante, né? O que ele vai enfrentar. Então, quando eu vejo que um livro que fala de valores como integridade, humildade, fé, né? No meu livro, desde 2002, 2003, nas minhas palestras, eu falo de fé como valor. E, na época, eu sofria muito preconceito. Como que você ia falar de fé? Fé é religião. E eu falava... O que você entende de fé? Porque eu sei que eu corro o risco de cair muito na religião, mas o meu princípio de fé é acreditar. Acreditar no Criador, acreditar em mim e acreditar no próximo. Acreditar que tem um cara lá em cima, rezando, torcendo por nós. Acreditar que todo dia eu saio de casa para trazer a minha contribuição para a construção desse Jardim Supremo. E acreditar que o próximo também, todo dia, sai de casa para trazer a contribuição dele para a construção desse Jardim Supremo. Então, assim, falar de fé, falar de acreditar, é isso que eu busco fazer na minha vida. E aí, quando você fala de livro infantil, então, assim, para concluir sua pergunta, eu ainda não senti, porque eu estou preparado para entrar nisso, mas eu tenho um desejo imenso de contribuir, porque o futuro do nosso Brasil está aí, né? Não dá para a gente se enganar. Livro digital, mexe com você? Mexe. Eu sou da moda antiga, tá? Eu prefiro, eu gosto de tirar livro. Por que mexe com você? Que diferença? Porque, assim, a diferença que faz na minha vida é no meu papel, no meu chapéu de editor. A gente recebe muitos originais, né? A gente recebe mais ou menos uns 120 originais por mês. E quem lê esses originais? Então, a gente não consegue ler todos, mas a gente faz um filtro. Você tem uma equipe? Tenho uma equipe, tenho quatro pessoas, leitores críticos, fazem avaliação, mas aí eles fazem uma pré-seleção e aí eu leio. E aí eu não conseguiria levar esse monte de papel, de coisa impressa para fazer isso. Então, eu faço digitalmente e eu consigo ler através do leitor digital. Então, isso profissionalmente me ajuda muito. Quando eu viajo ou quando eu estou em casa, eu gosto de ler o livro, eu sou da moda antiga mesmo, eu gosto de ler o livro... Por que o livro digital no Brasil não vai? Não pegou? Eu acho que não pegou ainda, quer dizer, eu acho que vai pegar, Pedro. Uma hora, essa molecada, né? O Mesquita tinha uma frase que eu gostava muito, que ele dizia todo dia morre um leitor de jornal e nasce um leitor de internet. Então, quando eu vejo meu filho com três anos, quatro anos agora, né? Passando o dedo, né? Uma sobrinha outro dia na televisão querendo passar o dedo para mudar de canal. Cinco anos, se ela tem a Júlia, seis anos. Então, você fala, poxa, uma hora essa turma vai vir e é muito provável, eu acredito que eles vão cada vez mais crescer com essa cabeça mobile e vão ler digitalmente. Com a cabeça, mas a prática não tem demonstrado isso. Não, é. O número de livros digitais... É muito pequeno. Os números não são bons. Não. E por que você acha que acontece isso? Eu acho que mudar o hábito, né? Diferente da música, né? Que você... Eu sou da época que ia na cultura do Vila Lobos e aí eu pegava, você comprava CD. E aí eu lembro daquele programa do Silvio Santos, do Sete Notas, né? Eu ficava tentando cantar uma frase para a pessoa falar, ah, esse CD, né? Eu sou um colecionador de CDs. E aí quando veio a música do jeito que veio hoje em dia, acabou que ficou. CDs estão lá guardados e hoje num clique no celular eu ouço. Então, tem uma facilidade muito grande. O livro não causou essa transformação em mim e acho que boa parte das pessoas, porque não é uma coisa comum para nós. Assim, você pegar e ter uma prateleira, aqueles livros que você não empresta de jeito nenhum, aqueles que você dá porque você quer compartilhar o conhecimento. Então, digitalmente não tem o mesmo significado. Então, eu acho que as pessoas ainda não... Além de não terem o hábito da leitura, né? Como tem o hábito do entretenimento da música e outras coisas, eu acho que faltou também entender o significado... Entender que o significado do livro, da posse, ele ainda é muito maior do que o digital, do que mandar, sei lá, um... Anderson, para terminar, nosso tempo está se esgotando, que recado você daria para aqueles que militam na educação com relação ao livro? Sabe, o que atuam? O que precisa ser feito e não é feito? Pedro, vamos começar outro programa. É o seguinte, não deixar de acreditar. O que a gente fala sempre, eu gosto muito, eu converso com Deus todo dia, eu falo que o que a gente faz é tão bom que não tem como não dar certo. É difícil, é trabalhoso, né? Tem hora que a gente até pensa em desistir. Você vai, trabalha um projeto, lança e aí não acontece. E aí, né? Uma loja, você tem uma loja maravilhosa e o público não vem, ou quando vem, não compra. Então, assim, não é fácil. Mas, assim, a nossa missão é muito nobre, né? A gente está construindo, a gente está contribuindo com a formação de um cidadão, a gente está contribuindo para a formação de um Brasil melhor. Então, assim, por propósito, né? Você vai atrás e busca viabilizar o que você acredita. Estimulando o hábito da leitura, disponibilizando conteúdo para as pessoas, mas de forma autêntica, sabe? Assim, de forma verdadeira, porque eu sempre falo, quando você lança um livro, você tem que ter muita responsabilidade, Pedro, porque alguém vai ler esse livro. Então, você tem que saber o que você está colocando na rua e você tem que ter essa dimensão, né? O que a gente recebe de e-mails de leitores, encontra pessoas que chegam emocionadas, dando feedback da leitura e o quanto foi importante para ela naquele momento. Isso vale muito, sabe? Assim, eu adoro o dinheiro, eu gosto do dinheiro, obviamente, mas, assim, eu gosto do dinheiro que me traz coisas, entendeu? Então, é essa a ideia. Então, assim, vamos fazer algo que a gente contribua muito com as pessoas, que a gente vende livro, ajuda as pessoas e ainda ganha dinheiro com isso. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, é isso que eu acredito. Maravilha. Anderson Cavalpente, muitíssimo obrigado por esse delicioso bate-papo nessa visita. Eu que agradeço. Obrigado. Espero que os que nos ouvem e veem também tenham curtido. Na realidade, foi uma aula que ele nos deu, né? Imagina. Professor, Anderson. A gente vai aprender. Valeu, muito obrigado de novo. Obrigado a você, Pedro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.